Gente, Natal chegando e tem coisa melhor do que decorar a casa pra gente receber o Natal, essa data que é tão especial. Confesso pra vocês que eu tava assim, tipo, com um olhar diferente, querendo fazer novas coisas, coisas mais simples, não muito cara de Natal, assim, vermelho, verde. Mas aí eu mamãe de um ser humaninho apaixonado pelo Natal, encantado, então não poderia faltar vermelho, muito Papai Noel, porque ele adora. Aí fui em busca das lojas mais bacanas de decoração pro Natal aqui em São Paulo e vou dividir com vocês nesse vlog. E um tour pelas lojas mais bacanas, de encher o olhar, assim, coisas diferentes, inusitadas, que saem um pouco do convencional, vou mostrar nesse vídeo. Tem 25 de março, tem outras lojas, então bora acompanhar. Se você já curte o conteúdo aqui do canal, não esquece de deixar aquele like pra nós, muito like. Vamos começar com a Lili Presente na 25 de março, que é uma loja que eu adoro. E lembrando que todos os endereços vão estar aqui no box do vídeo, tá? Esse é um tour pelas lojas mais legais de decoração de Natal aqui em São Paulo. Sabe, lojas que você encontra, assim, coisas diferentes, bem bacanas mesmo. Olha só esse globinho, gente, tem de 13 reais, de 12. Então a gente vai ver aí coisas baratas e coisas não muito baratas, mas bem diferentes e bacanas. Vai ter momento que o áudio não vai estar lá, essas coisas, porque eu gravei com o celular dentro das lojas. Nem toda loja pode filmar, mas a gente dá no migué. Olha, gente, que graça. Olha isso. Olha essas decorações. Um amor, né? Então bora conferir esse tour nesse vídeo e num próximo eu mostro o que eu comprei e como eu decorei minha casa. Combinado? Não esquece, gente. Ó o like pra gente. Ó que gracinha. Eu vou escolher um passarinho, agora eu não sei se eu pego daquele de... Aqui, ó. De palhazinha, ó. Que fofo. Tá 35. Esses bústicos não são lá muito em conta. Ó, mas tem ursinho. Por 7,45. Fofinho, né? Pra pôr na árvore. A corujinha. 16,75. Ó, a nossa estrela a gente comprou aqui. Vou mostrar melhor em casa. Mas foi 24 reais. Só na embalagem. Bústico também. Aí os pacotes de bolinhas. 10,30. Tem vários. Tem branco. Aí já é 16 reais, assim. As bolas maiores. 12 reais em dourado. Ó, outros globos, só que já é de 100 e pouco esses. Aí tem uma familhinha. Ó, cheguei a comentar com o mozão da outra vez que a gente veio aqui, que esse aqui também é bem legal. Tanto pra colocar na árvore. Ó, custa 180 o pacotinho. Como pra fazer na mesa, sabe? Mais divertido. Delas, ó, os desses. Quadrada, redonda. As menorzinhas. Eu queria comprar as das compridas, sabe? O que eu vou achar? Aí tem fita também. Tem um monte de coisa aqui, gente. Os vasinhos. Eu comprei aqui, ó. Comprei esse. Foi esse que a gente comprou, né, irmão? E esse aqui, ó, que baratinho. Oi, que pouco. E esse aqui, 20 reais. Mas tem vários. Olha que lindinho. E com seu trevento. Que lindo. Que lindo. Olha a graça isso aqui, né? E ainda vem a trenzinha, será? Porque aí vale a pena. Outra loja legal que eu comprei o Papai Noel é a Shopping ali, ó. É a Niazi Shopping. Shopping Niazi. Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, desse lado, em frente também é bem legal. Só que tá fechado agora. Mas tem muita fita legal. Tem em cima e embaixo também. Vou lá em cima. A parte de cima. Um monte de Papai Noel. Eu comprei o do Pietro aqui. O Papai Noel, a mamãe comprou aqui. Só que tava aqui em cima, ó. Era o último. Não sei se vai pro zero. Mas tem guirlandas. Vamos ver o preço. Ó. Girlandinha. R$19,90. Esse aqui também é de porta, ó. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Esse é R$62. Já tá um pouquinho mais caro, né? Mas tem vários. Olha esse aqui, gente. Que graça. Dá pra ver um desse, né? Pra pôr na mesa, né, amor? Nossa, tá uma gracinha. R$7,50. R$3,00. E estaremos ensinando as nossas atividades de hoje. Fecha o telefone. Tem todos. É um ótimo final de tarde. Vamos ver se tem preço desse. Vou mostrar pra vocês. Ó, as bolas assim, ó. R$11,90. E a das grandinhas. Olha esse pacotão de decor, gente. R$61,90. Vem a estrela do topo. Vem várias bolinhas, ó. Papatão. Ó, Papai Noel pequeno. Sai R$69,90. O de peso já é desse tamanho, assim. E aí foi R$100,00 e pouco. Eu deixo aqui pra vocês. Mas tem vários aqui, gente. Pra decor mais rústica. Ó, esses aqui. Vamos ver se tem preço. Esse de pelúcia. R$54,90. Esse aqui. Ó, essas meias aqui, ó. R$5,90. Tá vendo? É um preço mais bacana. Tem vários. Agora sim, já é R$23,00. Porque, né? O bordado já é diferente. Olha que gracinha. Tá R$42,00 esse. Eu amei esse. E agora? A gente leva esse? Sem prato. Ó, sem prato. Essas coisas também. É que tá sem preço aqui, né? Deixa eu ver se tá atrás. R$4,90. R$4,90. Deixa eu ver. Tem vários, ó. Pratinho. Vamos ver quanto é saindo. R$4,50. Bandejas, ó. R$7,50. Olha essa bandeja aqui. Grandona. Acho que o Papai Noel. R$29,90. Copo. Assim. Tem soplar. Quanto tá saindo? R$12,90. Tem soplar pra decoração. Como as coisas? Tem até se a pessoa quiser deixar o banheiro natalinho. Um banheiro natalinho. Tem um kit do banheiro natalinho. Tem. Quanto tá saindo? Tem até da cozinha também. Da cozinha tá R$22,90. R$22,90. E esse daqui? Olha os preços. Não tem preço. Não tem preço. Então tá sem preços. Olha esse baldinho aqui, ó. Olha esse baldinho. Tipo o corpo do Papai Noel. R$16,90. Ó, estamos na Augusta. E a loja Cher. É excelente pra decoração de aniversário. E também de Natal. E a gente vai mostrar pra vocês. Pra vocês. Bora estacionar. Ó, o peito já tá se achando. Sabe que eu acho que ele tem uns balões aqui? Tem doce, decoração, festa. Muita coisa. Tô filmando com celular agora, tá, gente? Tem muita coisa legal aqui. Ó. Ó o balão. Por enquanto. Vamos lá ver a decoração de Natal? Vamos ver a decoração de Natal? Aqui, ó. Aqui, ó. De Natal é aqui, ó. Vem ver de Natal com a mamãe. Vem, amor. Traz o... Ó, de Natal é aqui. Tem umas coisinhas. Ai, eu tava louca por essas coisinhas assim, ó. Olha que legal, amor. Eu tava louca por esses aqui, ó. Ó, que legal, gente. Decora. Ah, tem umas... Ó, aqui tem umas coisas muito diferentes. Tá vendo? Ó, que legal, amor. Deixa eu ver o preço. Ó, 15 reais. Bem fofinho. Ó o ursinho ali atrás. O ursinho já é caro. Cento e pouco. Ah, amor. No estilo nosso, ó. Só que esse papai noel tá 170,99. Tá caro pelos tamanhos da 25, né, gente? Que eu mostrei pra vocês. Mas são diferentes. Olha esse aqui. Que lindo, gente. Uma gracinha, né? 49 esse passarinho. E ele é grandinho. Raposinhas. Aqui tem bastante coisa diferente em compensação. mais caro, né? Mas pra quem tá procurando... Ó. Ó que legal esse pequinho. Ai, eu amei esses aqui. Acho que eu vou levar uns esses assim, ó. 10 reais. Ó, é o balão. Balão, gente. Ó, que eu ia mostrar pra vocês. Ó. Carinho. Mas fácil de fazer. Porque é de papelão. Vem. E é uma gracinha, bem rústica. Cílio, eu achei legal, Cílio. E esses aqui também, ó. É, então. Olha a reninha. Que fofa. Tem um guiso. Deixa eu ver o preço. Ó, 20 reais e 99. Bem fofa. Muita coisa legal, gente. Olha isso aqui, ó. Pra fazer foto. De reninha. 20 reais e 99. Olha as decores rústicas, amor. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Ó, que gracinha. 500 reais. É, então. E olha esse aqui, o relógio de coco. Que lindo. Que lindo. Vamos ver quanto que é. E assim dá, assim. Tem um tomando atrás, né. Ah, eu achei lindo esse. É. 78 reais. Nossa, isso aqui é uma graça. É verdade, presente pra minha mãe, né? É verdade. Ó, achei fofo e rústico esse enfeitezinho aqui. 9 reais. Olha que graça. Ó, pra quem quer fazer uma decor rosê, gente. Olha que graça isso, ó. Muito fofo, né? Acho que põe ainda um essente aqui. Lindo. O que você acha preso? 47 reais. Olha esses aqui, ó. Tem vários. Rosê, tá vendo? 21. Papai no ala. Que legal isso aqui, ó. Tipo uma pinhata. Tá 59 reais. Ó, não é muito grande, tá vendo? Ó, minha mãe. Mas é bem diferente, né? Pra quem quer decor diferente. Ó, uma vela fake. 7 reais. Olha, pra colocar bala, gente. Que fofo. 12 reais. Bom, a última loja de decoração, assim, tem decoração pro Natal, que eu adoro, é a Zodio. E aí eu deixei os meninos no carro, porque o Pietro dormiu. E eu vou sozinha, quero ver pra filmar sozinha, a vergonha, enfim. Bora. Olha isso. Que tal uma decoração de Natal de unicórnio, gente. Eu adoro essa loja. Tem muita coisa legal. Também os preços é aquilo, né? Depende muito, mas... Não, por isso que é bom sempre ir na BIM 5, antes de tudo, né? Mas tem muita coisa da gringa, muita coisa diferente. Ó, já vi outro dia, eu levei essa almofada pra decorar em casa. Olha, eu tinha visto essas brancas. E eu tava procurando o branco pra decoração. Essa estrela aqui, ó, também acho linda. Você viu esses enfeites branquinhos? R$19,90, bem 4. Mas tem umas coisas que são muito legais. Ah, olha o que tem aqui, ó. Unicórnio, gente. Mais R$15,00 cada um. Pra encher a árvore, acho que não compensa. Esse é bem legal, ó. R$34,00. Já dá pra decorar o ano inteiro, né? Ó, love. A Zojo tem oficina aqui de... Artesanato, no geral, sabe? DIY, essas coisas, sabe? Eu tinha visto essa árvore aqui, ó. R$40,00 de galhos. Pra quem gosta do estilo rústico. Achei muito legal, tá vendo? Ó. Tô bem roscada. Pera aí. Ó. É uma árvore. É uma árvore nesse estilo mais... Nódico, sabe? Tô bem. Tô bem. E é fácil de fazer também, né, gente? Já fica de dica, ó. Isso é bem legal. Ó, e tem virulanda mais rústica. R$19,90 essa. R$17,90. Essa aqui. A estrela, ó. R$12,90. Essa aqui dá pra pegar, né, gente? Sempre tem perto de casa. Sempre tem algum lugar que tem. Fizinha pra decorar. Mas tem muita coisa legal. E nesse estilo mais rústico, eu já vi umas mesas com isso, assim, na mesa aposta. Eu vou ver se eu faço mesa aposta pra vocês. Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Vai ser muita coisa legal, ó. Ai, não sei disso. Olha esses troncos. Olha esses vidros. Dá pra fazer várias decorações diferentes dentro. Não achei o preço e tenho medo de levantar pra olhar. Então você levanta aqui. Não tinha o preço embaixo. Olha essas reisinhas que diferentes. Cozão de luz. R$22,90. Ó. Os bolinhos. Ó, tem muita coisa pra guiar lá. Tá vendo? Que legal. Aí tem aqui os fiângulos. R$16,90. Olha esse aqui. Ai, esse eu gostei. Talvez eu leve. Pra colocar na mesa. Fica legal. Olha esses pratos, gente. Que legal. Não vou ver isso agora, mas... Achei legal. Ó o preço do prato. Não falei, né? Olha as ideias pra parede. Gente, esse prato é muito lindo, né? Esses dois aqui. Ficou muito legal essa composição. Olha só isso. É um papel, ó. Pra revestir o prato. Que legal. Fica R$9,90. Então a gente pode pegar um prato básico. Ó, esse aqui custa R$14,00. E aí coloca o papel reveste. Eu amei. Olha essa ideia. Pegaram... Vem de uma moldura. E aqui a guirlanda. Ó, moldura, guirlanda. E enrolou. Essas... Essas... Lâmpadas. Essa aqui é juta, ó. Tô precisando de juta. Achei. Essa aqui custa R$39,90. Mas aquela outra, eu não sei, era um pouco mais em conta. Acho que tem na R$25,00, mas em conta. A moldura tá R$19,90. E aí enrola e volta, ó. Coloca a fita de juta. Amei. Muito legal. Ó, essas bolinhas plásticas. São R$7,90. E aí dá pra colocar a foto dentro. Eu, o Marcos e o Pedro, a gente tem assim. Aí pendura na árvore. Uma foto da família. Muito legal também, né? Eu dei. Mais ideia. E tudo tem aqui na loja. Aquela estrela que eu mostrei, ó. Pintada de cobre. Olha isso aqui, que legal. Bem rústico, bem legal, né? Não mostrei essas árvores assim, ó. São carinhas, né? Já de pai ter. E, ó. R$90,00. Aí você muda a cor aqui. Dourado. Pra cima. Tá branco. Legal, né? Eu espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Dicas aí das melhores lojas. As lojas que tem coisas mais legais e diferentes aqui em São Paulo. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau. Até a próxima. Tchau. Eu gosto. Tchau. 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 Tchau.